Não tem mais dela, então, pra vocês, Ariete Feijô. Bora, banda. Linda. Fica a vontade da tudo. O verdadeiro amor é real Quando a gente se dá por inteiro O verdadeiro amor especial E a honestidade em primeiro Nos torna fortes, seguros Da vontade de planear o futuro Indefeso, imaturo É assim que o amor nos guia Quando eu tiver que voar O verdadeiro amor é real O verdadeiro amor é real Especial e a honestidade em primeiro Nos torna fortes, seguros O verdadeiro amor é real O verdadeiro amor é real Foi a paixão que mereceu essa função E eu ainda não abrigo a nenhuma situação O verdadeiro amor é real O verdadeiro amor é real Quando eu tiver que voar Quando eu tiver que voar Vou levar Oh, eu te amo Só que não dá pra abraçar Tô super feliz Eu tô aqui mesmo, tô emocionada Eu também tô Primeiramente, felicitar-te Porque tu és grande Obrigada, amor Extremamente talentosa Um exemplo pra mim Obrigada Quando eu subi o teu convite Eu fiquei tipo É